Oi minha gente linda, bem-vindas de volta ao nosso VEDA, vídeo todos os dias em abril e se você acha que, poxa, mas VEDA não significa vídeo todos os dias em abril é porque quem criou falou inglês, vídeos every day in April, então é tipo isso ao longo desse mês teremos vídeos todos os dias falando sobre tudo aquilo que o canal já aborda então tem os dias de falar de beleza, os dias de falar de comportamento, os dias de falar de vida de casada e por aí vai, você pode deixar nos comentários as suas sugestões, pra você que chegou agora já se inscreve no canal porque esse vídeo também tem desapegos e eu faço de tempos em tempos os desapegos da Ju, pra quem não conhece esse meu projeto é um projeto que reúne muitos produtinhos que eu acabo recebendo, que eu já tenho e eu passo adiante pra que vocês possam também aproveitar porque eu sou só uma pra aproveitar tantas coisas e eu busco viver no essencial, no minimalismo então eu não preciso de tantas coisas, eu compartilho com vocês e pra participar a gente é muito simples, você precisa estar inscrito ou inscrita no canal e lá no blog eu deixo o link aqui embaixo na descrição pra vocês e também nos comentários é só você clicar que no fim do post tem um formulário mas lembrando que eu já vi e o Rani também já viu que tem gente que se inscreve, aí ganha, aí a gente manda e-mail e nunca responde e a gente não manda e-mail uma vez só, manda uma, duas e eu sempre deixo o resultado no próprio vídeo, no próprio post, nas redes sociais, nos stories ou seja, minha gente, nem se eu fosse bater na sua porta talvez você não fosse me ouvir então gente, lembra de ficar ligadinha porque toda semana a gente vai ter mais um desapego aqui no canal então é toda segunda-feira ou seja, segunda que vem já vão ter as duas Felizardos dessa semana e por aí vai ok, então segunda-feira se você não gosta de ver e-mail abre o seu e-mail e de repente você foi uma das nossas Felizardos e Desapegos e vamos lá as novidadinhas da semana produtinhos, carinhos, mimos e coisas lindas que chegaram por aqui que merecem a minha gratidão e a minha gratidão também por vocês que estão aí assistindo eu achei coisa mais linda Toque de Natureza que é uma marca que eu gosto muito vocês sabem que eu valorizo muito as marcas nacionais eu acredito muito no nosso mercado, no nosso empenho, na prata da casa e Toque de Natureza é uma dessas marcas que eu gosto, simpatizo e uso bastante e minha gente, eles mandaram iluminadores novos em quatro cores que o Honey vai ter que ser o meu povo aqui porque duas mãos não tá dando vem aqui, vem, põe assim e volta são lindos abre aí, Dani tá bom acho democrático quando as marcas pensam em tons e cores então tem os mais douradinhos, como esse esse daqui é pêssego esse daqui já é pis que cor é pis? ah tá, é um perolado e tem também peace rose achei fofo e o mais lindo foi que as meninas me escreveram que lá no escritório elas assistem o Domingo Zen e eu fiquei imensamente honrada por isso, gente que eu acho que é o projeto da minha vida, assim o Domingo Zen é uma coisa que tem a ver com a minha missão e quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que a gente começou falando de autoestima com beleza mas hoje a gente vai um pouquinho mais fundo nos assuntos da alma, nos assuntos do coração e isso me dá muita alegria obrigada meninas continuem vendo o Domingo Zen, tá? e agora, bora continuar falando em Domingo Zen, uma pessoa linda, muito inspiradora é esta moça daqui, lindeza Flávia Melissa recebi esse livro de um remetente misterioso tá? a gente procurou no envelope e não achou e tá escrito assim Ju, esse livro é inspiração do começo ao fim espero que goste assinado Felipe Felipe você me conhece bem, cara mas eu não sei quem é você será que você trabalha na editora ou trabalha com a Flávia ou a gente já trabalhou juntos Felipe, muito obrigada Flávia, é maravilhosa e aqui, gente, o livro dela é a sua melhor versão e aqui atrás tá escrito se você sente que a sua vida está passando depressa e sem sentido será? olha a sua volta e não se sente parte de nada do que você precisa pra mudar gente, a Flávia é maravilhosa ela faz um trabalho de coaching a Flávia, gente, ela é psicóloga e ela também trabalha como educadora emocional eu acho demais essa área, sério mesmo respeito muitos profissionais nessa área e ela tem um trabalho bem bacana na internet então, pra quem não conhece inspiração pra gente pra quem gosta de Domingo Zen vai gostar também, que eu sei e muito obrigada, Felipe eu não sei quem é você se você estiver por aí, manifeste que eu quero saber chegou da Eudora, minha gente chegou um kit, na verdade mas eu separei essa máscara porque eu achei do kit, assim aquilo que eu mais gostei então a gente dá uma peneirada aqui nos recebidos volume máximo alguém já testou? acho que a Mari Saad ela mostrou outro dia no Instagram dela eu achei a embalagem linda Eudora é uma marca que eu gosto bastante da qualidade muito obrigada, Eudora e a Nutrimagics eles mandaram um perfume, não foi, Rani? uma vez que eu mostrei nos perfumes maravilhoso essa marca eu não conheço muito e eles mandaram esse batom que eu achei a textura dele ótima Hydra Brilliance na cor champanhe eu poderia passar pra elas verem, né? vamos pegar um demaquilante? o que vocês merecem, né? a gente merece ver a cor do batom o ideal seria passar a base antes ou um corretivo pra anular o tom da nossa boca mas ela lá no swatch eu já achei a textura maravilhosa eu tava só olhando se eu tava espirrando se eu tava bocejando Rani, Rani que tá aqui quase oito da noite gravando Rani é tipo minha família, né? a gente se vê mais eu acho que eu vejo você mais do que minha mãe ah, Rani, tão linda te amo, viu, chuchu? textura maravilhosa gostei muito no Trimatch vocês tão fazendo umas coisas bacanas viu, viu bacanas, viu gostei agora vamos a uma marca que eu amo amo feita por pessoas de verdade assim, na verdade elas são super famosas que são as irmãs inglesas Real Techniques elas tem, gente canal no YouTube e tudo mais elas são maravilhosas que é a Sam e a Nick e eu recebi esses pincéis de Real Techniques pra mim sinceramente é a melhor marca de pincéis muita gente me pergunta e de tudo que eu já usei assim, eu acho genial aqui, ó a carinha delas dá pra ver? elas ensinam coisas lindas e elas fizeram essa marca assim, na medida é muito boa o sobrenome delas é Real Techniques mesmo? não pareceu? pareceu? eu não sei eu não lembro o sobrenome delas mas não é Real Techniques esse é o Travel o kit de viagem que daí você põe na verdade você põe aqui, ó nos elastiquinhos e depois guarda e esse que, gente eu olhava essa linha e eu sonhava assim com ela sério eu fiquei muito feliz muito feliz de receber eu só preciso limpar a colinha dos pincéis olha isso não, são maravilhosos e geralmente, gente vem com a Necessaire o que eu acho bem legal ai, amei, gente amei vale a pena, assim muitas pessoas me perguntam ah, vale o investimento? vale agora, pra quem não quer investir tanto em pincel as marcas como a Vult por exemplo eles estão fazendo bons pincéis também por aqui então vai do que você busca, né vai do que você quer e vamos para minha amiga moza linda sereia Bruna Tavares amiga eu tenho tanto orgulho de você sério tipo, eu aplaudo cada lançamento que você faz cada projeto que você faz e olha isso, minha gente ó esmaltes que ela fez com a Estúdio 35 e tem um pouco de tudo eu vou mostrar pra vocês meus preferidos porque, né eu só uso a mesma cor de esmalte então esses são os meus preferidos é sempre preto e bege, né Honey? esse daqui é o Lâmpada dos Desejos e o outro é Castelo Encantado com brilho mas sério tipo, eu achei fantástico esse daqui de passar por cima de outros e esse daqui também eu achei genial tipo, é cor de fada, né maravilhoso maravilhoso um beijo pra você minha musa Oi Ju receba com muito carinho essa lembrança que é fruto da realização de um sonho inspirado em você ai gente sério em seus vídeos motivacionais que fizeram com que meus sonhos se tornassem realidade uau quem é? Angélica e Adriane o fato gente elas criaram a Cantarela que é uma marca de roupa meu sério parabéns meninas parabéns por vocês terem acreditado no sonho de vocês de verdade o mundo tá cheio de pessoas com sonhos e com medos assim como eu já fui e pessoas como vocês me inspiram a acreditar e a realizar não é só ter um sonho ai meu Deus que lindo meninas amei é a minha cara e vocês viram a embalagem gente o conceito da marca delas também é bem legal as peças são feitas artesanalmente com muito carinho e dedicação eu super apoio pequenos produtores pequenos designers eu acho que a gente tem que dar força para essas pessoas que precisam da gente nesse começo que produzem com carinho que produzem com consciência ai que lindo vai com fé amei 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 meninas muito orgulho de todo coração obrigada fico honrada em ter feito parte disso e que vocês possam brilhar cada vez mais e inspirar pessoas a volta de vocês um super super beijo amei ai Debalme sua linda meu Deus do céu gente eu nunca ganhei nada da Debalme uau amei amei a Manuela e a Silvia da Debalme mandaram gente esse trio de iluminadores esse trio é muito 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 best seller não sei se vocês já conhecem tem a Mary Lou Manizer que a Mary Lou ele é o perolado perolado mesmo ai tem a Cindy Lou Manizer que é mais pêssego talvez pras meninas mais ruivas e tudo mais ou por gosto também né a gente não precisa se prender ao tom do cabelo enfim e a Betty Lou Manizer que já é o tom de bronze gente amei amei muito obrigada meninas obrigada obrigada e se você gostou do vídeo gente deixa um joinha pra mim lembra de participar também dos desapegos é só você clicar no link que tá na descrição ou no link que tá nos comentários bem no topo pra você poder se inscrever colocar seu nome seu e-mail e na segunda que vem sai quem foram os primeiros felizardos ou felizardos pode ser de qualquer lugar do mundo pode se inscrever menino ou menina aqui é tudo democrático tá bom? um super beijo no coração eu te vejo amanhã pra continuar o nosso VEDA beijo 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 e até mais beijo 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 beijo